Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Devido às fortes chuvas que estão ocorrendo ultimamente, os moradores da Vila Progresso, que já foram vítimas de outros alagamentos, estão preocupados e incomodados com o nível da água que cobriu a rua na tarde desta quinta-feira. Apesar da prefeitura tentar solucionar o problema anteriormente, não foi suficiente. Confira o vídeo gravado por um morador da Rua Paraguai. É, gente, estou mostrando para vocês aqui a situação que está a rua aqui, da Vila Progresso. Rua Paraguai, terceira rua, virando ali no Texaca, terceira rua do lado direito. Situação que está a água aqui. A prefeitura veio e fez uma boca de lobo ali, mas estou achando que eles colocaram um cano muito fraco ali, muito pequeno, e o cano não suporta a vazão de água. Olha aí, está quase entrando na casa das pessoas aqui. Para vocês verem como é que é complicada a situação aqui. A prefeitura até agora não manifestou nada. Estou gravando esse vídeo para ver se eles fazem alguma coisa, tomam alguma providência para nós aí. Olha aí, passando um carro aí. Situação. 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 Situação.